Olá, eu sou William Chaves e essa é mais uma edição do Direto de Maricá. Começamos a edição de hoje com a notícia de que a Secretaria de Assistência Social de Maricá já recadastrou 600 usuários do programa Bilhete Único Universitário. A atualização dos dados é para todos os estudantes de faculdade particular, pública e cursos técnicos que recebem o benefício. O recadastramento vai até o dia 31 de março e está sendo realizado de segunda a sexta-feira na sede da Secretaria, que fica na Rua Domício da Gama, nº 386, no centro. E temos obras por toda a cidade. A Secretaria de Obras deu início na terça-feira ao trabalho de recapeamento do trecho da Rua Vallenberg, Antiga Rua 34, entre a Avenida Zumbi dos Palmares e a Rua Professor Cardoso Menezes, Antiga Rua 1, lá em Taipuassu. O procedimento será realizado em toda a extensão da rua, que é de aproximadamente 2 quilômetros. Quando a intervenção estiver finalizada, a previsão é para o mês de abril, a antiga Rua 34 vai passar a compor o novo sistema binário de Itaipuassu, que está sendo implantado pela Secretaria de Segurança e Trânsito. E você, conhece as nossas lagoas? Maricá tem um grande complexo lagunar formado pelas lagoas do Padre, Guarapina, Arassatiba, Jacaroá, Barra, Jaconé e Brava, que, somadas aos canais de Ponta Negra e da Costa em Taipuassu, formam um rico ecossistema costeiro junto à faixa litorânea e ao arquipélago das Ilhas Maricá. Sua preservação é fundamental para garantir o ciclo reprodutivo de peixes, crustáceos e moluscos aquáticos, além da cultura tradicional dos pescadores artesanais da região. Pensando nessa preservação, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca lança na próxima sexta-feira, dia 17, às 9 da manhã, o projeto Lagoa Limpa Mar de Peixes, lá no bairro Zacarias. Despejar esgoto in natura, entúrios, lixos e detrito nas margens das lagoas é crime ambiental. Fique ligado! Já tem programação para o sábado? O Cinema em Fio recebe o espetáculo infantil Clássicos da Disney, no sábado, às 18 horas. Reserve sua pipoca e venha curtir conosco. Essas foram as notícias de hoje. Não deixe de acompanhar as notícias em nosso site, que você vê aqui na tela e nas nossas redes sociais. Prefeitura de Maricá, mais perto de você.